Dirigir veículo usando calçado que não se firme aos pés, ó, essa infração aqui é muito comum, tá? Calçado que não se firme aos pés, ou que comprometa a utilização dos pedais, é infração, aí quer saber se é leve, média, grave ou gravíssima. Eu já respondo, isso é uma questão de decorar mesmo, não tem dica, não tem macete, não tem nada. Mas vamos prestar atenção aqui no seguinte, ó, calçado que não se firme aos pés, um chinelo, por exemplo, que não tem aquela correinha ali atrás pra prender, firmar o calçado no pé, não pode. Então, dirigir veículo com calçado assim é infração de trânsito. Mas tem calçado que se firma aos pés e compromete a utilização dos pedais, por exemplo, um salto muito alto. Aí eu já vi pessoas me perguntando, mas qual que é o limite, eu posso dirigir com salto? Pode, um salto baixinho que não comprometa a utilização dos pedais, tudo bem. Mas aí o pessoal pergunta, qual que seria o limite máximo ali do salto? Não tem na legislação de trânsito nada que regulamente isso, a altura máxima ali do salto. Vai depender do agente de trânsito na hora de ver você usando os pedais ali, se está comprometendo ou não. Então, tanto faz. O fato é não se firmar nos pés, como também o comprometimento à utilização dos pedais, é infração de trânsito, nesse caso é infração média.